Boa noite, povo de Sergipe. Já começamos com a informação sobre o apagão que atingiu Sergipe e vários estados da região norte e nordeste nesta quarta-feira. Um blackout afetou os 75 municípios de Sergipe. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da Companhia Hidroelétrica do São Francisco. Só na área de atuação da Energiza, que atende 63 municípios, todos ficaram completamente sem energia. A Sergipe, concessionária responsável pela distribuição de energia para 12 cidades do nosso estado, ratifica o apagão que se estendeu em duas regiões do país. Em nota, a Energiza informa que um problema técnico na usina de Belo Monte, no norte do país, interrompeu o fornecimento de energia para as regiões norte, nordeste e parte do sudeste. Mais de 2 milhões de habitantes ficaram sem energia elétrica em Sergipe. Quem tem informações daqui a pouquinho sobre quais problemas causados pela falta de energia é o repórter Cláudio Rocha, que está ao vivo nas ruas tentando encontrar sinal para a gente para trazer todos os detalhes sobre os transtornos aqui na capital. Bom, informações do Operador Nacional do Sistema, ONS, diz que as causas ainda não foram identificadas. Ainda segundo o ONS, a previsão de restabelecimento é de uma hora. Bom, a expectativa é que realmente a energia volte aos poucos. Bom, e agora a gente começa aqui da sequência ao nosso programa sobre deficiência. Aqui em Sergipe a gente vai dar destaque ao trabalho de Maong, um trabalho belíssimo, que atende crianças, adolescentes e pessoas com vários problemas, várias doenças realmente, de problemas de síndrome de Down e outras doenças, que a gente vai trazer todos os detalhes agora. Assistência médica e social especializada para pessoas com doenças congênitas, síndrome de Down, autismo e retardo mental. Para a gente entender essa realidade, vamos conhecer o trabalho do Centro de Integração Raio do Sol, que fica no bairro Santa Maria, aqui na capital, que foi fundado há mais de 40 anos por uma terapeuta americana que mora aqui em Sergipe há exatos 45 anos. A Caroline Carvalho começou atendendo as pessoas e as famílias, dando apoio a essas pessoas no SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Mas o trabalho dela foi crescendo, ela começou a atender muitas pessoas em casa e esse trabalho foi visto por um empresário que na época doou um terreno, porque pouco a pouco ela começou a oferecer esse trabalho junto com outra equipe, uma equipe multidisciplinar, em uma sede que era alugada. O empresário viu, encantou-se pelo trabalho dela e aí fez a doação de um terreno. Essa sede já trabalha atuando com 60 profissionais, educadores, pedagogos, um trabalho belíssimo, como a gente vê aqui nas imagens, que justamente atende essa família, crianças e adolescentes. Agora ela está aqui, ao vivo, no Boa Noite Sergipe, essa terapeuta americana que já mora aqui no nosso Sergipe há 45 anos, para contar um pouquinho sobre esse trabalho, porque hoje, lá no bairro Santa Maria, foi dia de homenagem, né? Boa noite, bem-vinda ao programa. Obrigado por estar aqui. Hoje foi dia de homenagem lá no Santa Maria. Quem mora no bairro Santa Maria conhece, né? O trabalho dessa ONG é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que oferece apoio para a família que tem uma criança ou adolescente com síndrome de Down, com autismo, com retardo mental e vários outros problemas, né? Como é que é feito esse trabalho? Olha, o nosso centro lá atende todo tipo de deficiência, maior parte sendo autismo, tem crianças com síndrome de Down, adultos também com síndrome de Down, tem pessoas com deficiência múltipla, que já tem o quadro bem mais delicado, que precisa muito mais apoio, tem pessoas com problemas de agressividade, problemas físicos, que usam cadeira de roda, enfim, a gente dá base, assim, precisa fisioterapia, a gente faz fisioterapia, a gente tem quatro fisioterapia e outros trabalhando. A gente tem três psicólogos, três ou quatro assistentes sociais, porque todo mundo tem que ser acompanhado, a família tem que ser acompanhada, temos pedagogas, psicopedagogas e mais uns 30 pessoas de apoio. E como é que começou esse trabalho? Eu contei aqui o resumo apenas, né? Inicialmente, a senhora atendia somente pelo SUS, né? Mas também se compadecia também em comunidades carentes, fazendo atendimento, é isso? Eu comecei como voluntário da Paz, aí de lá foi, uns amigos me chamaram para uma clínica que atendia pelo SUS e pediram que eu cuidasse das crianças. Mas cresceu muito rápido, em pouco tempo a gente estava com 20, 30, 40, e todo mundo querendo que a gente trabalhe com o fio deles. E aos poucos eu também não aguentava mais, tem dias que eu atendia 30, que hoje em dia não pode atender mais que uns 8. Mas assim, a gente já envolveu as mães, as outras pessoas, aos poucos. Porque muitos pais, né, quando se deparam com uma criança assim, não sabem como lidar, né? Geneticamente, são crianças, são bebês que nascem com o cromossomo a mais. Eu, por exemplo, tenho 46 cromossomos, nós temos 46 cromossomos, uma pessoa com síndrome de Down nasce com 47 cromossomos, isso muda algumas alterações, são crianças que têm mais dificuldade para comer, para fazer atividades básicas. E aí a importância dessa ajuda para os pais, principalmente os pais de baixa renda, né? Que não têm acesso a um apoio médico especializado, né? Em geral, a gente não presta, assim, tanto atenção do que não pode fazer. A gente concentrar em suas capacidades. E estimulá-las, né? Estimular para conseguir o que pode, vai conseguir fazer. Claro, criança que começa atendimento intensivo com 6 meses, é ótimo. Mas tem muitas crianças, naquelas épocas, eu sei que eu tinha crianças com 2, 3 anos, que chegava para mim, eu que perguntava se a mãe sabia que o filho dela estava com síndrome de Down. Hoje em dia, não. Hoje tem a organização, até hoje o dia que todo mundo está realmente dando mais atenção, esse fim da semana vai ser um grande evento. E a gente realmente está, todo mundo falando. Anigamente, era mais escondido. E a gente viu, assim, crescer de lá, começou, chega muitos crianças com autismo. Enquanto que hoje a criança com síndrome de Down poderia estar na escola, deveria estar na escola, a gente recebe casos, realmente, que não têm condições, que não têm um comportamento, que não têm aquelas condições básicas. Às vezes, não conseguem falar, andar, e a gente está dando mais atenção a eles. Que bom que existe esse trabalho, né? Parabéns. Daqui a pouquinho, eu volto a falar mais com a senhora. Agora, eu vou aqui, rapidinho, para o telão do Boa Noite Sergipe. Quem me acompanha no Instagram, lá no arroba Tamiris France, sabe que eu sempre estou me produzindo no melhor centro de beleza de Sergipe, inaugurado há um ano, no Conjunto Augusto Franco, Bairro Farolândia. O Exuberância já é um sucesso. É aquele salão onde você tem conforto, bom atendimento, preço bom, uma estrutura impressionante, lavatórios com massageadores, switch nupcial para produzir noivas e madrinhas para casamento, espaço kids e vários profissionais renomados no mercado da beleza. Agende o seu horário lá para fazer produção de formatura, produção de casamento, você da capital e também do interior. Agora, na sequência, vem o quê? Produção? Fala aqui comigo, rapidinho. Bom, a gente, nosso programa é de participação popular, os internautas participam o tempo inteiro, hoje a gente está com um probleminha na conexão do WhatsApp, por isso vocês podem aí estar sentindo falta dessa participação popular. Rapidinho aqui agora na câmera 2, vou falar com vocês sobre saúde e beleza do corpo. Estou falando sobre a clínica Silhouettes Estética, é uma franquia com mais de 90 mil unidades distribuídas em todo o Brasil. A Silhouettes é líder mundial na realização do tratamento chamado Criolipólise, bastante procurado por homens e mulheres que buscam eliminar a gordura na região do abdômen, que é tão difícil de eliminar, até mesmo com atividade física. Aqui em Sergipe, a Silhouettes Estética está presente há quase 2 anos e se consolida com uma clínica especializada em tratamentos de ponta, a exemplo de Criolipólise, e também outros tratamentos que reduzem flacidez, celulite e até oferecem também depilação definitiva a laser. Lembrando que todos os tratamentos são autorizados pela Anvisa com total segurança e eficácia. A Silhouettes fica na Avenida Francisco Porto, número 327, no bairro Jardins, aqui em Aracaju. Ligue 3302 4075 ou 99811 8994 e agende a sua sessão. E tem desconto progressivo no laser. Olha aqui a imagem no telão, vá por mim, viu? Invista em sua saúde e em sua autoestima na Silhouettes Estética, na compra de uma área, 20% de desconto. Olha a coisa boa! Vamos rapidinho agora para um breve intervalo? A gente volta já já com mais Boa Noite, Sergipe. A gente volta já com mais boa!